Beleza, que é o Equalistofu e mais uma vez com o Pokémon Master EX e cara, vim trazer para gente uma atualização, eu acho que não lembro se não me engano eu trouxe o vídeo dele, eu acho que ele tinha 1 barra 5 ou 2 barra 5, eu não lembro, e agora que eu já tô com 4 barra 5, né, acidentalmente, não escolho na revista do Cirque Estrela que vem, ele já tá já, não trazer somente um, mas trouxe 2 grids e esse é o grid que eu mais uso primeiro, que é realmente é de suporte, é para gente, não é que ele vai ser um tanque, coisa e tal, mas é para dar aquela buff, né, para dar o buff do Electro Terrain, realmente é focado no Electro Terrain, focado daquele buffzinho legal, tem aqui ó, redução de dano nele, né, quando usa o Electro Terrain, aumenta a velocidade do Move Gauge no Electro Terrain, e restaurar HP, deixa o Pokémon em ação quando o campo tá no do usuário, né, quando está no Electro Terrain, então, bufei alguns status, você pode perceber, foquei nessa questão do Electro Terrain, né, e no Thunder para poder ajudar, né, você pode perceber, ó, 40 pontos de HP, dá um up legal nele, e os outros status, bem razoável, né, poucos pontinhos, não acrescenta um botão, mas foi o que eu falei, é tudo focado aqui no Electro Terrain, é um tubo Chad, aumenta a velocidade, aumenta, reduz, reduz o dano, e recupera o HP, né, acho que é o, causa o Urgen, né, quando ele tá usando o Electro Terrain, então, uma coisa certa, se o atacante não sobreviver, ele vai sobreviver aí, com bastante tempo na batalha, né, graças ao Electro Terrain, eles deviam vestir mais personagens, né, para usar terreno, ficar focado só em nenhum, às vezes, é bom, é bom, mas é assim, o jogo é assim, eu reclamo também, porque até agora eu não consegui pegar a Bianca, ele recusa, contrato o meu time, e isso me deixa triste demais, mas aí, ele é tech, né, não quis botar ali, ex, nada me motiva a botar ali, ex, porque não é muito tão bom, sai com o bom, vamos dizer assim, e, não é, não tem mega evolução, ele não ajuda também, não, mas tem aqui, eu fiz esse grid, vou mostrar aqui, esse grid é completo, os status também não são grandes coisas, mas é focado no Psycho Move, não tem nada, não tem nada do Electro Terrain, mas aumenta o dano dele, então o Electro Terrain vai ser um buffzinho para ele, vai ser um buff interessante para ele, mas ele tem Paralize Energize, isso aqui, né, que ajuda, aumentar o poder como está afintado, ele consegue fazer isso, contando com feng, é por isso que o golpe é feng, porque é tanto o golpe, né, consegue o move como o golpe, a questão aqui, é o Thunder Fang, e isso aqui ajuda ele curar, para ele durar mais tempo de batalha, então eu achei muito interessante, fiz esse grid, vou deixar guardado, que pode, vai que, vai que dê vontade de usar ele como atacante, né, aí, aí eu que choro, aí que me vira, né, mas eu vou tentar testar ele outra vez, cara, de repente vale a pena, eu nunca dei valor para ele como atacante, tem uma hiponência, muito maneiro, muito maneiro, de repente dá certo, eu estou superestimando ele, né, então, talvez em breve, né, será que eu não saio o vídeo, ele com atacante, vamos ver, espere e verá, né, seria que eu botei isso aqui nele, né, tudo bem, então é isso, beleza, valeu aí, até a próxima, tchau, forte abraço!